Você jogou 5 dias! Você jogou 5 dias, Fallen. Você jogou 3 dias. Você jogou o dia com uma melhor de 3 contra a Pain. Esse provavelmente... Deve estar uma tempestade na sua cabeça. Como você descreve? É impossível descrever. Você só pode sentir. A energia do mundo inteiro vindo pra gente. Alivia todo o estresse. Nossa preparação foi muito difícil. Foi o campeonato mais emocionante que eu já joguei. A maior jornada da minha carreira aí no CS. Eu só posso dizer que estou muito feliz. E o que aconteceu com o Cello? A primeira melhor de 3. Ele foi muito bem. Mas essa agora ele se destacou. O que aconteceu? Cara, o Cello, ele levou a gente pro Rio. Ele jogou tão bem. Ele me lembra muito Coldzera no passado. Eu já disse pro Cello. A energia que ele traz pro jogo. A forma que ele joga. Isso ajudou a gente muito. E o Major no Rio sem vocês ser impossível. Essa é a melhor partida que a gente teve em todos o RMR. Europa, qualquer evento, né? A maior partida de RMR da história. E esse é seu ticket, né? Que o Papa te mandou, né? Esse é um passaporte pra você jogar nos grandes palcos, né? Tem uma regra que todo entrevistador não pode dar o microfone pro entrevistado. Mas eu vou quebrar esse protocolo e vou dar o microfone pra você falar. Obrigado demais por acompanhar a gente. Essa história aqui nem em roteiro de cinema, amigão. Pode escrever a história que você quiser. Não vai sair com tanta dificuldade, tanta energia e tanto amor quanto a gente entrega pelo que a gente faz. E a gente... Vou aproveitar eu aqui pra mais uma vez mostrar minha gratidão por vocês. O que vocês fazem por nós também não tem palavras. Nós estamos juntos nessa. Vamos jogar o Major do Rio. O Major em casa. Pra mim isso aqui é maior que uma vitória de Major. É um dos melhores dominos da minha vida. Obrigado a vocês por tudo. Eu quero o verdadeiro! Bora, garota! Vai, mano! Aqui vamos! Muito obrigado! O Romário tinha que vinga! Confia no verdadeiro, velho! O Romário tinha que vinga! Tá aí, tamo com o Romário, garotinho! Tamo com o Romário? O Romário tinha que vinga! Olha, como é que tamo aí, velho! Fala com nós! Ai, caralho! Ai, caralho, velho! Gal, eu tô aqui com o Cello, o Liminha tá vindo aqui com o microfone! Cello, o que você tá sentindo agora? Consegue expressar pra gente aí? Tá, tá mutado! Tá mutado! Tá mutado! Tá mutado! É uma emoção! Aí, falou que não consegue... Aí, ó! Não consegue explicar o que eu tava sentindo, só sabe que tá no Rio. Você tem noção do impacto que você teve no primeiro half do jogo? Não tenho! Só tava matando! Tô sentindo certo! Muito adeus! Deu certo! Consigo jogar muito bem! Só isso! Não desacredita, mano! A gente escreveu história aqui e vai escrever no Rio, mano! A gente é foda e vocês são foda pra caralho! Tamo junto! Cello, nem tem o que dizer! Só parabéns! Nunca vi alguém jogar tanto nos começos a áudio na Overpass! Foi decisivo! E o time todo... E você tá no Rio! Tô no Rio! Tô no Rio! Foda! Tamo aí, Liminha! Aconteceu de novo, né, velho? Aconteceu de novo, velho! Tinha um sentimento! Tinha um sentimento! Tinha um sentimento que ninguém queria dizer! Mas que tem que ser falado, né, velho? Que a entrevistadora ali falou! Não existiria major no Rio sem esses caras, velho! É isso que é foda, velho! Fala com o Fer aí, ó! Olha o Fer buscando aí, ó! Tá terminando de tuitar aqui aquele tweet na vitória! Ô Gal, primeira vez que eu vi isso! Tinha americano, Fê! Eu tava sentado ali na salinha do lado da galera do Col! Chegou a galera do Liquid! E aí a galera do Col falou assim, Ah, que felicidade vocês aqui! Vai ter agora mais gente pra torcer! Aí os caras falaram, desculpa! Se fosse qualquer outro campeonato, a gente torceria! Mas o Major, esses caras merecem estar lá se referindo a vocês aí! Qual o sentimento que você tá sentindo agora, velho? Nossa, cara! É até difícil falar, cara! Porra, é... Cara, era um sonho nosso, tá ligado? Na real, primeiro que era um sonho ter um Major no Brasil! Só de ter já era um sonho pra gente, né? Batalhou muito por isso! Desde quando a gente começou a jogar CS 2014, a gente começou, cara, a conseguir mais resultado e mais resultado! E a gente pedia sempre o campeonato, né? Um Major no Brasil, a gente nunca teve! E quando foi anunciado, já foi, cara, tipo... A gente merece pra caralho ter isso no Brasil, tá ligado? Nossos fãs são muito apaixonados! Não só do nosso time, falando do brasileiro no geral, né? Independente de qual time que ele torça! O brasileiro é muito apaixonado, cara, por tudo! E eu acho que a gente merecia muito esse Major! E, cara, não é porque é a gente, não! Mas eu acho que esse Major sem a gente seria... Seria uma fatalidade absurda! E eu acredito muito em Deus, né? Então, eu acho que... As coisas já estão escritas, né? As coisas já estão escritas, só falta acontecer! E... O que a gente fez hoje, cara, pra mim... Acho que é um dos melhores momentos da minha vida, cara! Independente de ganhar o Major ou não! Eu acho que de estar lá com... Porra! Com a galera do Brasil! Por tudo que... Não é por agora! Não é por causa desse qualifier! Como eu te falei, desde 2014 a gente tá lá! Então, eu acho que é um... É um trabalho que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer! E hoje, sendo realidade, eu fico imensamente feliz, cara! Não tem nem muito o que falar pra falar a realidade! E jogar com torcida agora, desde a primeira fase, né? Vocês vão jogar com torcida no Brasil, né? Desde a primeira fase lá! Cara... O Brasil é diferenciado, cara! Já vai ter torcida na primeira fase! Onde é que teve isso? Em nenhum lugar, cara! É porque o Brasil é o Brasil, cara! E eles sabem que o Brasil é o Brasil! Quando eles anunciaram no começo do Major que não tinha nada disso... Eles viram que o Brasil não é brincadeira, cara! A gente merece pra caralho, cara! E esse Major, cara! Com a gente lá! Com todos os outros times brasileiros que vão estar lá! Pô! Vai ser um evento do caralho! Então, pô! Espero estar lá pra poder abraçar todo mundo! Todos os nossos fãs! Todo mundo que, pô! Torce pela gente! Torce pelo Brasil! E a galera lá vai fazer um espetáculo, tenho certeza! Um show! Pra mostrar que, mano! Que o Brasil é pica! O Brasil é foda! Deixa um recado! Eu vi você dizendo... Foi maior que os Major que você tava falando aí! Cara! Acho que foi... Que o primeiro é difícil! Porque, pô! O primeiro fica muito marcado! Mas acho que o... O segundo Major ali, se fosse comparar só com sua vitória aqui, cara! Pra mim, isso aqui é maior do que o segundo Major que a gente ganhou! Eu trocaria! Se eu tivesse que trocar! É um absurdo, cara! Papo reto! É... É surreal! Puta que pariu! Aí, ó! Deixa o mensagem! Vai jogar o Major! Porra! Eu vou jogar o Major no meu estado, né, cara! No meu estado! Quando é que eu achei que isso podia acontecer? Jogando CS! Começando a jogar CS! Não tinha um real pra jogar! Fazia o quê? Ia pra São Paulo! Não tinha dinheiro pra comer! Ia pra lá jogar campeonato! E hoje eu vou jogar o Mundial! Um Major dentro do meu estado! Pô! Isso aqui não tem preço, cara! Isso aqui... Isso aqui não é só um jogo, não, cara! Isso aqui é... É muito a mais! É muito a mais! E só quem tá dentro sabe, mano! Quem não tá, não entende porra nenhuma! E não vão entender nunca, mano! É só nós que tá dentro dessa porra! Só nós que sentimos o bagulho de verdade, tá ligado? Então eu acho que, mano, por todo mundo que sente igual a gente sente... É isso que aconteceu hoje, mano! Isso aconteceu pela gente, mano! Todo mundo que sente o que a gente sente, tá ligado? Tá aí, Gal! Tá aí, né, Liminha? Olha! É difícil quando tem emoção! É surreal, né, velho? É surreal, velho! Olha! É! Olha o Vini aí, ó! Olha o Vini aí, né? Ô Gal, esse cara aqui... Esse cara aqui não existe! A primeira... Eu não sei... Puxa! A primeira coisa que você... Quando você ganhou, o cara foi... Eu tenho sua camisa! Eu tava... Né? Ele veio trazer a camisa pra mim! Cara, você tá no mesmo do Brasil depois de chegar... De... Né? Dois... Cinco, dois! Eu meti, né? Meti! Esse é de ganhar a sua camisa! Tá aí a suadinha! Puta que pariu, cara! Dá pra acreditar! Caralho, velho! Isso é bizarro! Isso é bizarro! Todos se falaram, mas não falaram pra caralho! Todo mundo jogou muito bem! Tinha no último mapa, carregou nós até o final! Conseguiu o passo a passo! Ô, Vini... Como é que é a sensação? Você já jogou um média... 700 mil pessoas... Com essas lendas... Vem aqui... Pega essa classificação... Agora pro Médio do Brasil! Qual é que vai ser a sensação? Cara, vai ser outro campeonato, mas... Acho que a nossa vitória como grupo... Como time foi aqui agora... A gente se provou... Grupo... A gente começou muito bem... Caímos no nosso pedestral, assim... Era pra ter um 2-0 tranquilo... Viemos pela Lower Brackets... Todos os jogos... Md3... Nenhuma foi fácil... Todo sofrido... Pode fazer a Ralf 12... Vai dar jeito pra entregar... Pra dar o overtime... O Fallen me fala que vai sonhar... Que a gente vai classificar no overtime... Pra quê? Acertou! O cara sonhou e acertou! Tá aí, ó... Tamo no Major! Caralho, velho! E agora vai jogar em casa... Perto da família... Manda mensagem! Só manda! É o momento! É o momento! Namorada... Família... Primos... Tentar levar todo mundo pro Rio... Vai ser... Vai ser cabuloso... Vai ter plateia todos os dias... Pelo que eu tô sabendo... Torcida todos os dias lá... Empurrando a Imperial! Exatamente! A gente tá lá pelo... Pelos fãs! A gente vai tentar desempenhar nosso máximo... Obviamente a gente acredita em chegar longe... Mas... É pelos fãs! Esse campeonato é pelos fãs! O Fer tava dizendo ali... Que... Trocaria o segundo Major por esse momento... Então você tá numa sensação... Tipo... Pô... Com a estancela do Fer, pô! Como se fosse uma final do Major! Ah... Já classifiquei com o Ledger... Já passei... Já cheguei no campeão do Major... Não tenho... O sentimento nem se compara... Isso aqui foi... Inacreditável... Inacreditável... E creio ou não... Semana que vem tem campeonato! Vou jogar lá em Barcelona... Major só de 31 de outubro... Então duas semaninhas... E pelo amor de Deus... Não quero pensar mais em nada... Só quero ficar... Bem... Quieto... O que eu tremi hoje... No primeiro jogo... De tudo... Ansiedade... Nervosismo... Eu vim mais calma pro segundo... Pelo menos... Não tinha mais emoção no corpo... Mas tão bem... Então acho que é pior... Antes... Durante... É... Todo... Todo... Toda hora de acordar... Não... Acordar e dormir pra mim... Pra jogo de boa... Agora eu sentou na van... Começa a preparação... Aquele aquecimento de uma hora e meia... Conversa... Meu... Se você não entrar bem... Vai ser ansiedade até o talo... Mas... A gente conseguiu... Jogar melhor com os caras... Todo mundo merecia... E... Brasil... Parabéns... Isso aí... Pô... Olha lá... É pra todo mundo... Todo mundo... Cara... Cadê essa bandeira? Calma... Calma... Aí... Olha lá... Tá do contrário... Olha... Aqui... Olha... Todo... Todo processo... Aí... Olha lá... Que beleza... Aí... Beleza... Beleza... Cadê o Fallen... Cadê o Montalha? Obrigado... Vamos lá... Agrade... Obrigada... Que isso... Olha... Ele é diferenciado... Né... Liminha... Oi... Tá... Pô... Liminha... Obrigado... Liminha... Porra... Oi... Não... Eu vou esperar... Quando chegar o Fallen... Que eu vou falar o negócio... Cadê? Tá todo mundo aí... Já de volta? Tamo aí... Tamo aí... Tamo aí... Tamo aí... Ué... Ué... Essa foto aí... Mas cadê o Fallen? Cadê o Montalha? Ô... Ô... O BT tá queimando a largada... É... Agora a galera... O BT pegou até o... A passagem do Papa ali... Olha aí... Pegou até a passagem... Do Papa... Ó... O quê? É... Boa que não dá pra escutar nada... Que o BT fala... Pô... Olha o Linha... Não, o Linha... Bota o microfone e tira... Ô Gal... O cara botou... Tem as duas passas em cima da...